Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e a Bia que estamos começando o vídeo, a Belinha tá ali, olha só. Ela tá ali fazendo tarefa. Olha só, a Belinha tava mexendo no celular mais cedo, aí eu falei, Bela, vai fazer tarefa. Aí ela deixou o celular ali do lado dela e começou a fazer a tarefa, como vocês estão vendo ali. O que acontece, Bia? Belinha, não é muito de usar o celular, né? É verdade, teve uma vez que o celular dela passou mais de uma semana descarregado, gente. Sempre acontece isso, dela deixar o celular dela descarregado e não carregar e não usa tanto. E aí o que que acontece? E hoje ela usou o celular mais do que o de costume. Achei um pouco estranho. Você acha que de repente pode estar alguma coisa suspeita, não sei. Pode ser. E aí eu lembrei de quando os inscritos pediram pra gente espionar o celular da Belinha e mostrar o que que tem nele. Ah, verdade, é boa. É. E assim, o adulto sempre tem que estar supervisionando o celular da criança, né? Nossa, você viu ali? A Bia, irmã adutiva da Belinha, acabou de passar ali atrás, mas não tirou a concentração da Belinha, ela não viu a gente aqui. Mas, amor, eu vi que o celular da Belinha tá bem ali do lado dela. Como é que a gente vai fazer pra pegar o celular de espionar? Então. É, Bia, eu acho que você vai ter que ir lá e pegar o celular dela. Sem ela ver, né? Pra gente conseguir mostrar pros inscritos. Não sei se vai mostrar os seus dons, os seus dotes aí de espiã. E é o seguinte, eu como mãe sempre supervisiono o celular da Belinha, porque ela só tem 10 anos. Então, ela não pode usar o celular sem supervisão. Então, hoje vai ser um dia de supervisionar o celular dela e... Isso. Só que a gente vai fazer no modo espiã dessa vez. Ela sempre vê quando eu tô espionando, mas dessa vez nós vamos espionar o celular dela sem que ela saiba. Então, já me deixe de sorte pra eu pegar o celular. É, olha só, eu sei a senha do celular dela, lógico, eu sou a mãe dela. Então, como eu já sei a senha e eu sei colocar a senha no celular, você vai lá e pega o celular dela. A gente vai ficar aqui torcendo pra você. Não, vai não, vai não. A parte mais difícil é saber a senha. Vai lá, leva o celular, filma tudo pra gente. Vai lá. Olha a Belinha ali, gente. Não, não, não. Deixa eu ver. Não posso falar muito alto, gente, pra Belinha não me ouvir. Eu vou filmar ela aí pra vocês, peraí. Olha só, a Belinha tá bem ali, pessoal. E o celular tá ali, olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer pra pegar? Já sei. Eu vou ir... Pra debaixo da mesa. Ai, devagar. Vou me abaixar aqui. Pessoal. Pessoal, deu certo, eu já tô aqui na mesa. Agora como é que eu vou fazer pra pegar sem a Belinha ver? Peraí, eu vou subir o celular pra ver o que a Belinha tá fazendo. Peraí. Gente. Consegui, consegui. Agora tem que voltar rápido. Olha só, gente. Ela ainda tá mexendo na bolsa e o celular tá aqui. Vai, consegui, consegui, Lua. Consegui. Vai, coloca aí a senha, Lua. Ah, vamos botar aqui a senha do celular, Lua. Lua, foi quase. A minha sorte é que quando eu cheguei lá na mesa... Eu tô com a senha do celular. E agora? Ih, gente, é suspeita. Como assim, ela trocou assim? Não, eu queria dedicar assim. Eu já ia falar, não, tem alguma coisa, então? Olha, olha só. Uma curiosidade do celular da Belinha, galera. Olha só, ela coloca os apps pro corpo. É verdade, ó. Tudo azul. Cinza. Verde. Branco. Amarelo. Rosa, roxo. Preto. Ah, não, roxo é aqui. Tá vendo? Tá tudo vermelho. Ai, que legal. Tem muitos apps. Esse aqui é de marrom. É isso, é tudo pouco. Ai, gente, eu amo esse joguinho. Qual? Esse aqui, da Granny. Que jogo é esse? Deixa eu ver. Ah, é um jogo da vovózinha Granny. Só que não é aquele jogo da Granny. Ai, Lua. Ai, tira, 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 tira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ufa, ela não ouviu. Ela continua concentrada ali, Lua. Tá. O que a gente vai olhar primeiro, Lua? As fotos. As fotos, tá bom. As fotos são importantes. Então vai aí nas fotos. Cadê? Foto é que cor? Tô muito confusa. É, e aqui, aqui, fotos. Vai, 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 Lua. Vamos ver o que a gente achou aqui. Vamos ver. Ah, olha só. Vídeos de Arrume-se Comigo. Que ela ainda não postou, tá vendo? Ah, é verdade. Os celhas que ela ganhou das fãs, provavelmente. No shows. Isso aqui, acho que ela ainda não postou, tá vendo? É verdade, ó. Ela fazendo a própria maquiagem. Ela tá se arrumando pra ir pra algum lugar. É algum vídeo que ela gravou pra postar. Ah, olha. Fotos da Bia. Ai, gente. Que linda. Muitas fotos. A Belinha adora tirar fotos dela. Vamos ver. Gente, que assustador. Foi um dia que a Belinha se maquiou pra assustar eu e o Vini. A Belinha é muito criativa, gente. Os outros vídeos e fotos aqui eu já tinha visto. Não tem nada de novo. Vou olhar agora as conversas no WhatsApp. É verdade. É verdade. Quer dizer, eu não vou ler as conversas. Eu vou ver com quem ela tá conversando. É, sim, sim. Que é importante. Vamos ver. Olha aqui. Mensagem da MC Divertiza. Hoje. É verdade. Maria Clara. E olha só o grupo. Mensagem sua. Oi, bebê. É, sou eu. Sol? Sol? Sol é a ex do Vini Mui? Lua, por acaso, até desfocou o celular. Você conhece mais alguém que se chama Sol? O que é Sol? A Sol tem o número da Belinha e tá mandando... Essa foto aqui é da Sol? Será? E a Bela é minha princesa preferida. Por que é a foto do perfil da Sol? Ih, eu não sei não, Lua. Mensagem dos vilões ali que eu vi. É, mensagem da Alequina, do Coringa e, gente, da Vandinha. Mensagens muito antigas, da Maluzinha. Realmente, a Belinha quase não usa o WhatsApp. O que você vai ver aí, Bia? Eu vou ver o histórico do YouTube, porque eu acho muito importante a gente ver... O que ela tá assistindo, verdade. Eu vejo isso toda semana, mas é importante a gente continuar vendo. É, porque também, gente, a Belinha sempre assiste pela televisão, então a gente acompanha tudo que a Belinha vê. É, como a gente falou, ela quase não usa o celular, né? Mas se ela tava mexendo o celular hoje, ela tava assistindo algum vídeo hoje. Olha aí, Bia. E aí, Bia, o que você tem aí? O que ela viu? Ah, Belinha, eu tava assistindo o meu vídeo. Tem o vídeo? Deixa eu ver isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas peraí. Gente, olha isso. É o seu vídeo. Olha, olha, olha. Ela assistiu o Raffi e Luiz. Mas ela assistiu o Quase até o final. Família Ruiz. E olha só, olha só aqui, o meu vídeo. Ela assistiu só isso aqui, gente, do meu vídeo. Não, Bia. O nome dos gatinhos. Deixa eu ver, ela só assistiu isso mesmo. Não, Bia, mas só, gente, Bia. Só assistiu um pouco. Olha, até o Vinibug comentou, olha. É, mas até o Vinibug comentou. E a Belinha nem deixou o like no meu vídeo, gente. Todo mundo sabe que deixar like no vídeo é muito importante. Bia, vê aí quanto tempo esse vídeo começa. Pra ver quanto tempo a Belinha assistiu o seu vídeo. Ela assistiu 10 segundos, gente. 10 segundos. 10 segundos. Ele nem deixou o like. Todo mundo sabe que o like é muito importante. É, Bia, não tira sua razão, né? Porque, poxa vida, é um vídeo que deu trabalho. É, é verdade. Inclusive, galera, se vocês não deixaram o like nesse vídeo, deixa agora. Porque é o nosso trabalho. Então, é a forma que a gente tem de saber que vocês gostaram do nosso vídeo. Pra gente fazer mais vídeos parecidos. É. Poxa, Bia, não fica triste. Realmente não entendi por que que a Belinha não deu like no seu vídeo. Você assistiu 10 segundos, Bia. Só 10 segundos. Ela não gostou do seu vídeo. Ah, não, Bia, mas tava tão legal esse vídeo. Ela não gostou. E, poxa, gente, eu ainda coloquei o nome do gatinho que a Belinha escolheu. E ela nem deixou o like no meu vídeo. Ela não gostou do seu vídeo. Eu achei que... É isso, né, galera? Comenta aí que a Belinha não gostou do vídeo da Bia. Só pode ser isso. Mas também tô meio assim, entendeu? Que ela tem o contato da Sol. Nem eu tenho o contato da Sol. Eu também não tenho. Eu acho que agora a gente vai ter que ir lá tirar satisfação com a Belinha. Ou a gente vai continuar vendo. Vamos continuar vendo. Porque se a gente achou isso, pode ter mais coisas. É, Bia, continua vendo o histórico dela no YouTube. Vamos ver. Vê aí, Bia, o que foi? O que foi? Olha o que a ex-namorada do Vini Buggy. Ela tava assistindo o vídeo da Sol. Ela tem o contato da Sol e tava assistindo o vídeo da Sol. Não, aí já é demais. Não, 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 Bia, o que mais? Vê aí. Será que a Sol tem um canal e ela tá inscrita nesse canal? Será que ela deixou o like no vídeo da Sol e assistiu inteiro? Era um shot, Bia, era um shot, olha, do Vini Buggy. Então, continua aí. Ai, não, 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 vamos ver. Vê o que mais que ela viu aí. É Naldi. Ela gosta muito da Rafa Luiz, Naldi. Olha aí, Bia, tem um vídeo seu aqui, ó. É, será que ela deixou o like nesse? Não sei, olha se ela deixou o like. Olha se ela deixou o like. Ela assistiu quase todo esse, ó. Esse ela deixou. Pelo menos um, né, Belinha? Agora com outro ela não deixou. Eu acho que ela não gostou mesmo do meu vídeo logo. Poxa, esse vídeo deu todo trabalho. Ai, eu tô muito chateada com a Belinha. Eu não esperava isso dela. Bia, eu acho que esse é o momento da gente ir lá conversar com ela, entendeu? A gente já olhou o WhatsApp, olhou fotos, olhou jogos. Por enquanto tá tudo certo. Olha o Instagram. Olha o Instagram. Depois do Instagram, a gente vai lá perguntar pra Belinha por que ela tava assistindo o videozinho da Sol, por que ela tem o contato da Sol no WhatsApp dela e por que ela não deixou um like no vídeo da Bia. Bota aí os gatinhos são fofinhos, galera, pra alegrar a Bia, porque ela tá bem chateada agora. Vai, Bia, o que é que tem aí no Instagram? Eu acho que você não vai querer ver isso. Deixa eu ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Me mostra, Bia, me mostra. Por acaso, essa aqui não é a Sol. Deixa eu ver essa foto. É a Sol. Obrigada, princesa linda. A Belinha postou que tava doente, ó, não fica assim não, princesa. Lembre que já já você tá super maravilhosa e 100% pra brincar bem muito. Belinha, agora que eu vou pegar pela... Ontem. Ontem. Eu acho que foi quando ela passou o número dela pro Belinha. Não, pegar pelo airdrop. Pegar o que pelo airdrop? Ah, não, agora, Bia, agora passou os limites, agora eu vou lá, agora eu vou lá. Belinha, Belinha, tá fazendo a tarefa aí, né? Tá. Vai lá, Bia, vai, pergunta. Ah, Bela, essa foto aqui de gatinho, te lembra alguma coisa? De repente um vídeo no YouTube que você assistiu dos gatinhos e não deixou um like? Que você odiou o vídeo porque não assistiu todo, assistiu 10 segundos? De que vídeo você está falando? O último vídeo que eu postei, né, Lua? Dos meus gatinhos, escolheram o nome deles, que você só assistiu 10 segundos e nem deixou o like. Poxa, perda, eu tô trabalhando. Eu também, tô pensando aqui, opinião dela, ela não gostou do seu vídeo, paciência, só deixa o like quem gosta do vídeo. É verdade, né, Lua? É, na verdade, assistia, Bia, eu gostei muito do seu vídeo, assistindo somente 10 vídeos, é porque quando eu tava começando a assistir ele, mamãe me chamou, lembrou, mãe? Eu? Você chegou pra fazer a filha, tá? Ah, é verdade, eu falei, Belinha, ela tava no celular e eu falei pra ela fazer. E era o último vídeo que ela tava assistindo mesmo, Bia. É verdade, ah, Belinha de filha, eu bem pensei mesmo que você jamais iria assistir meu vídeo e me ia deixar o like. Porque o like é muito importante pra um youtuber. Entendi, mas, mas tudo bem, a Bia passou, mas... Fala aí, Lua, fala aí. E o meu caso, que eu vi que você mandou uma mensagem pra Sol, eu vi lá a Sol no seu WhatsApp e também vi que ela te mandou vários directs e também te pediu pra passar alguma coisa pra ela pelo airdrop. Eu achei que você era minha filha, minha amiga, mas você é amiga da Sol, a ex do Vini Bug. Na verdade, é outra coisa. A sobrinha dela, chamada Jacqueline, assiste o meu canal. Então ela pediu pra gravar um vídeo pra ela, aí eu gravei e mandei pelo WhatsApp, mas aí a qualidade ficou ruim. Aí ela pediu pra mandar pra airdrop e ontem ela veio aqui em casa pegar o vídeo. É, vê isso aí, verifique isso aí, Bia. Oi, Jaqueline, tudo bem? Jaqueline. Eu fiquei sabendo que você é a sobrinha da Sol e assiste o meu canal. Muito obrigada pelo carinho, eu espero que você me dê. A gente devia ter visto. Verdade. Então, você não é amiga da Sol? É só dar a sobrinha dela que mandou um vídeo pra ela que é fã do canal? A sobrinha dela deve ser bem legal. Um beijo, Jaqueline. É, beijo, Jaqueline. Então, a gente entendeu tudo errado. É, Bia, por que vocês estão com o meu celular? É, a Bia pegou o seu celular. E a Lua desbloqueou com a senha que ela sabia. Bom, é, tudo bem, Belinha. Você sabe que sempre, toda semana ali, eu tô inspecionando seu celular. E hoje eu chamei a Bia pra inspecionar comigo, foi isso. Por que a gente faz isso, Bia? Falando super sério, é muito importante que tudo que as crianças fazem na internet seja supervisionado, né? Tudo que assistem. Justamente, porque não são todos conteúdos que são adequados pra criança. É verdade. Então, como vocês sabem, eu sempre olho tudo que a Belinha assiste e com quem ela conversa no WhatsApp, etc. Muito importante fazer isso. É muito importante checar o celular do seu filho ou da sua filha, né? Quando é pequeno, pra ver se tá tudo certinho. E também o que ele assiste na TV. É verdade, Lua. Bom, gente, não é pra provar, a gente precisa fazer escondido, é só pedir o celular, né? É, Lua, eu só pedi o celular. É, eu falei pra você, Bia. É isso, pessoal. Coloca aí nos comentários que quem assistiu o vídeo até aqui, escreve assim, foi tudo mal entendido. Porque aí a gente vai saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. E a gente vai deixar um coraçãozinho, porque quem assistiu até o final merece um coraçãozinho, né? Sim, do mesmo jeito que a gente merece o like de vocês. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, corre, deixa o like aí, tá bom? É muito importante. Belinha, vai terminar então sua tarefa. E até amanhã. Fique aqui no canal da Belinha e se inscreve novos 12 dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E aperte em um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Tchau.